Fala galera Tricolor, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal para ficar sabendo de tudo o que acontece no Flusão. Galera, Rodrigo Dourado é uma possibilidade no Fluminense, jogador revelado pelo Internacional de Porto Alegre em 2015. Há duas temporadas atrás se transferiu para o São Luís do México. O jogador termina o contrato agora no final do ano com o clube mexicano e segundo informações da própria imprensa mexicana, o destino dele deve ser um retorno para o futebol brasileiro. Os empresários de Roldo estão buscando oportunidade para ele em algum grande clube do Brasil, clube da CLA do Brasil. E o Fluminense seria, segundo informações, candidato a ter esse jogador no ano que vem. O Internacional também teria interesse em repatriar a sua cria da base. E, bom, para o Fluminense, na minha opinião, seria uma boa contratação. É o meio de campo mais defensivo, um jogador que tem passagem por seleção sub-23 do Brasil. Eu acho que seria aí um reforço interessante para o Fluminense. Deixe a sua opinião nos comentários. Canal Sou Tricolor, o seu canal sobre o Fluminense no YouTube.